O governador Flávio Dino chegou a Pindaré por volta das 9 da manhã de sábado e foi direto para o centro da cidade, onde um grande número de pessoas, entre elas o prefeito Henrique Salgado e demais autoridades municipais e estaduais, o esperavam para a formatura dos 125 novos policiais militares. Homens e mulheres que já estão prontos para atuar em defesa da comunidade. Isso representa um ganho na prevenção e na sensação de segurança, porque temos certeza que aonde a polícia militar ainda não conseguia, digamos, debelar os índices de criminalidade com esse efetivo, com certeza vai conseguir, porque a polícia militar tem um binômio, qualidade e quantidade. A polícia militar é territorial, é preciso que o policial esteja no local para que possa coibir o crime. O policial militar não coíbe o crime por telepatia, ele tem que estar lá. Então polícia é qualidade e quantidade, ela é territorial. Esses investimentos têm possibilitado que aquilo que eu e minha equipe pensamos em termos de estratégia possa ser colocado em prática. O governador e toda a sua comitiva ocuparam o lugar de destaque e puderam acompanhar toda a cerimônia que aconteceu na Avenida Elia Zaykel. Para Flávio Dino, o evento representa a concretização de alguns dos compromissos feitos por ele aos maranhenses em relação à segurança pública. Um grande investimento que nós estamos fazendo na segurança pública, que envolveu já a compra de mais de 440 novas viaturas, armamentos, mas acima de tudo investir nas pessoas, promovendo os atuais policiais, cuidando dos seus direitos, mas também incorporando novos policiais diante da necessidade do Estado. Apesar da crise financeira, nós fizemos já a nomeação anteriormente de mais de 1.300 policiais militares, policiais civis, mais bombeiros. Cerca de 2.000 novos profissionais foram incorporados na segurança pública e agora somente na polícia militar estamos incorporando 1.290 novos policiais. Em seguida, o governador e sua comitiva foi direto ao Engenho Central São Pedro. Em conversa rápida com os engenheiros, ele buscou saber detalhes do andamento das obras de restauração e adaptação de um dos mais importantes patrimônios históricos do Brasil, onde passará a funcionar um centro vocacional tecnológico. Ao sair, ele falou com a nossa equipe sobre o projeto que envolve o Engenho Central. Esse engenho é um sonho de várias gerações, porque nós sabemos que é um marco econômico da história do Maranhão. Infelizmente, ao longo do tempo, ele se deteriorou. Nós estamos fazendo um serviço de recuperação, parceria com o governo federal, com uma empresa privada. Nós temos já o projeto definido, vai ser um grande centro cultural, com salas de aula, com espaços de auditório para apresentações culturais. No certo sentido, se incorpora e se complementa em relação ao Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia, que já funciona aqui em Pindaré. Ao sair do Engenho, o governador realizou a entrega oficial de uma nova patrulha mecanizadora para Pindaré. O maquinário atende uma solicitação da administração municipal e tem por objetivo fortalecer ainda mais a produção agrícola no município. Isso é um presente que o povo de Pindaré merece, porque nós temos o governador, temos o secretário de articulação política que gosta de Pindaré, que é o Márcio Gerri, tem o Marcelo Tavares, chefe da Casa Civil. É um conjunto de forças que traz os benefícios para o povo de Pindaré. Isso aí Pindaré vai se transformar em uma cidade mais linda de todo o Maranhão, talvez do Nordeste. Isso é uma prova do amor que eles têm pela cidade. E essa cidade, se Deus quiser, com o apoio desses homens políticos sérios, que está transformando o Maranhão, o Maranhão é somente a melhorar, a desenvolver, o povo ficar mais feliz, como hoje observa a felicidade do nosso povo. Para finalizar a visita a Pindaré, o governador falou da sua relação afetiva pela cidade e também dos projetos que tem para o município. Aqui mesmo estamos testemunhando a recuperação do belíssimo Engenho Central. Um sonho de décadas que agora está sendo realizado, que será acompanhado de uma praça, da ampliação da via entre Pindaré e Santo Inês. Quando que meninos e meninas de Pindaré e dos municípios vizinhos poderiam sonhar estudar numa escola em tempo integral, no ensino de qualidade e representar o Brasil em outro país? Isso é um orgulho para o povo de Pindaré e mostra o acerto dos investimentos que nós estamos fazendo aqui na região. Agradeço muito a presença de todas as senhoras e os senhores. Agradeço muito a presença de todas as senhoras e senhores.